Vê o que a Bíblia diz aí, no livro de Isaías 37, Isaías 37, por favor, abra sua Bíblia rapidito, para que nós outroveamos esse assunto, disse assim, aconteceu que quando o rei Ezequias o odiou, rasgou, rasgou o que? Suas vestiduras e coberto de silício, entrou, aonde que ele entrou? Em la casa del Senhor, ou seja, ele foi para o único lugar que poderia resolver o problema dele, ele não tinha mais aonde acudir, não tinha aonde agarrar, assim, então, quando ele recebeu aquela afrenta, aquela carta de amenaza, ele não foi falar com os príncipes, ele não foi falar com os generales de seu ejército, ele não foi falar com seus conselheiros, não, ele foi ao templo, ele foi ao único lugar aonde ele ia resolver o problema, e você vê que a Bíblia disse que ele rasgou a vestidura, e ele foi dizer uma coisa, aí muita gente, que ela não cambia de vida, porque ela não rasga a vestidura dela, ela continua cargando a vestidura do orgulho, a vestidura da arrogância, a vestidura da soberbia, a vestidura da incredulidade, ela resiste ao altar, e ela tem que rasgar, essa vestidura tem que ser rasgada, eu tenho que eliminar isso de mim, porque se eu não elimino isso, eu quedarei, reen de satanás, essa senhora tuvo que acerla, imagine-se, ela estava com câncer, grave, e ela vem na igreja, e nós outros hablamos para ela de sacrifício, de fé, de altar, ou seja, ela poderia pensar assim, Deus sabe que eu tenho câncer, Deus sabe que eu estou em uma situação delicada, então eu não posso participar, não posso porque eu tenho que ter para comprar meus remédios, ou vá aquele médico me corte, então eu por o menos agarro esse dinheiro e me pongo uma prótese, ou não é de verdade, ela poderia saber isso, e até disso, Deus sabe, mas você vê que a fé, ela não se aferra a nada, sino a la palavra, a fé, ela não nega os echos, os echos são reales, ela tenía a carta do médico que o câncer era grave, ela tenía a carta, os echos estavam aí, claríssimos, a fé não ignora esses echos, normal que ela está, digo que sentia um pouco de medo, normal, porque imagine-se, mas a fé não se guia por os echos, ela se guia por o que está escrito, a fé se base aqui, ela não se base em opiniões de terceiros, a opinião de um terceiro, não hará diferença para quem crê, porque quem crê é isso aqui, é lá a palavra, amém? Se me hago entender? Então, ele foi, rasgou a vestidura e foi para a casa do Senhor, depois, enviou, cobertos de silício, a Eliakim, o administrador do palácio, a Sepda, o escriba, e aos ancianos dos sacerdotes, onde estava o profeta Isaías, hijo de Amoz, e lhe disseram, assim, há dito Ezequias, este dia, é dia de angústia, de repreensão, e de vergonça, porque os echos estão a ponto de nascer, pero não há o quê? Não há o quê? Forças para dar a luz, por quê? Você não reclame, por quê? Ponga força, ou seja, não diga aquele sentimento, aquele coração, que as vozes venham a ser-lhe desistir. Amém, gente? Está compreendendo? Como estamos nessa semana, última, então, é a semana crucial, é quando o diabo não vai trabalhar, o problema é subir no altar com ele, e o diabo sabe disso, mas, na hora de subir no altar, ela não colocou toda a força dela, ela não colocou, ela não empurrou, ela poderia ver etio mais, mas ela isso mais ou menos, por isso que ela não tem resposta, porque, como digo a senhora no testemunho, ela colocou todo em no altar, ou seja, foi toda a força dela e naquedio, e como ela digo, Deus não podia derrar-me, mulheres mais jovens, morreram, e aí vem ela a pergunta, por quê? Por quê? Outras morreram, e ela está aí, 12 anos com vida, mas por quê? Ela, quando vindo para o altar, ela apurrou, ela apurrou, doliou? doliou, mas o ninho teve que nascer, amém, gente? Aí ele disse assim, que sazem o Senhor tu Deus, habrá escutado, as palavras de Rabi Sáceis, ao qual é enviado o Senhor, o rei de Assíria, para quê? Para afrentar, ao Deus vivo, e lhe repreenderá, a causa delas palavras, que o Senhor tu Deus, há escutado, eleva, pois, uma oração, por ele remanente, que há um, então, se ele digo para, para o profeta, ele afrentou, foi a Deus, e é isso, uma coisa que nós outros, temos que trair, porque, gente, se o este fracassa, se o este fracassa, não vão faltar, a pessoas, que vão, a venha, para descer, e de que te sirveu, ir a la iglesia? e de que te sirve, a ser isso? e de que te sirve, a ser, isso e aquedio? e a donde está tu Deus? não vão faltar, pessoas, para, questionar sua fé, para criticar sua fé, por isso, que para nós outros, vencer, não é opcional, vencer, é necessidade, nós outros, temos que vencer, porque Deus, só não pode ser glorificado, em nossas vitórias, amém? gente, se me hago entender, se Ezequias, ele fora derrotado, por Senaquerib, então, como que daria, o nome, do Senhor? seria comparado, a todos os demais deuses, ou seja, seria ele, apenas, um no mais, um Deus mais, um Deus mais, então, se nós, não podemos tomar, o problema que tenemos, a pecho, não tome, o problema pecho, não, você tem que entender, que esse problema, mais que encontra, Deus ter, é em contra, de sua fé, é em contra, de seu Senhor, de seu Deus, é o diabo, querendo afrontar, ao Senhor Deus, há um provérbio, há um provérbio, a dúvida, de Deus, disse assim, viejo, viejo, dá-me, os argumentos, para que eu, possa, contestar, àquedios, que me afrentam, Deus, Ele disse, dame, nos argumentos, ou seja, dá-me la fé dá-me la fé para que eu possa responder amém? que foi lo que Ezequias ele foi ao único lugar donde las cosas iam cambiar ele foi para el templo, ele foi para el altar foram pues a Isaías los servidores del rey Ezequias e Isaías le digo, assim dirá a su señor assim ha dicho el señor no temas por las palabras que has oído con las que me han enjuriado los criados del rey de Assíria e aquí yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y se volverá a su tierra y haré que en su tierra para él caiga a espada usted ve el poder del altar el poder de la persona cuando ella coloca la vida Dios imediatamente de oír su oración y de oír lo que ellos están hablando no te preocupes ellos no van a entrar yo los haré volver y Sennacherib murió a manos de sus propios hijos los propios hijos lo mataron aquel hombre tan poderoso los propios hijos lo eliminaron entonces esa campanha que estamos haciendo ella no es para un aventureiro no es para que yo haga las cosas a medias esa campanha de yo tengo que poner toda a fuerza yo tengo que empurrar mas ese hijo tiene que nascer ese problema se tiene que vencer de una manera o de otra mas ele tiene que ser vencido amén gente